Menos de 24 horas depois do assassinato do motorista Elvésio Maia dos Prazeres, de 75 anos, a polícia já descobriu a motivação do crime. Segundo o delegado Adhemar Canabrava, do 12º Distrito, a execução foi uma vingança. De acordo com a investigação realizada nas últimas horas, o autor do crime é pai de um jovem que teria morrido no dia 21 de abril deste ano em consequência de uma colisão entre dois veículos. Um deles era este caminhão, conduzido pelo motorista assassinado. Ontem, o pai resolveu vingar a morte do filho. Entre o veículo, o caminhão e a caminhonete, tinha quatro carros antes. Então não se pode discutir no trânsito com a distância que estava com esse veículo. Daí levantamos a placa do carro, da placa do carro levantamos os endereços, supostamente a pessoa acusada, e na manhã de hoje localizamos a residência, estivemos lá no local, ele não estava, estava foragido. Quem é o acusado? É o senhor Flávio Souza e Silva. Localizamos o veículo, a caminhonete L200, exatamente a caminhonete da qual ele estava no local do crime. Então, tem todas essas informações, sabemos que foi essa pessoa, e como ele está foragido, nós já estamos agora representando pela sua prisão preventiva. O caminhão, de propriedade do motorista executado, foi recolhido pela polícia. A caminhonete, conduzida pelo acusado no momento do crime, foi apreendida pelos policiais do 12º distrito, na fazenda do acusado, no município de União. Está tudo esclarecido que na verdade foi uma execução, foi uma vingância. E agora a gente resta também ouvir a parte acusada, né? Porque a gente está ouvindo aqui só testemunho, está precisando de ouvir, que ele se apresente para que ele possa se defender. Mas na verdade já está tudo esclarecido e não tem mais dúvida. O crime aconteceu no final da tarde de ontem, no cruzamento das avenidas Dom Sivirino e Presidente Kennedy, Zona Leste de Teresina. O motorista do caminhão estava parado em um sinal, quando o acusado desceu de um veículo com uma arma em punho. Disparou seis tiros, um atingiu a vítima. Os filhos de Eufécio chegaram ao local após a ocorrência e disseram não saber a motivação do assassinato. Nunca reclamou, ele não é de reclamar, entendeu? Ele tem, você pode ver ali, ele tem o braço quebrado, quebrou quatro anos atrás, nunca parou de trabalhar.